Olá, meu nome é Gisele Frigueto e eu sou professora de teoria da literatura e de literatura brasileira no departamento de letras da UFSCar. Além de docente, eu sou pesquisadora e eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Literatura e Tempo Presente, que é um grupo que reúne pesquisadores de graduação e pós-graduação da UFSCar e da Unesp de Araraquara. Esse grupo é liderado pelas professoras Rejane Rocha, da UFSCar, e Juliana Santini, da Unesp. E esse grupo realiza atividades de discussão teórica sobre o que nós entendemos como contemporâneo, tanto que a gente chama de tempo presente, e as produções literárias desse período. Além das reuniões mensais, a gente também realiza um colóquio anual, no qual nós apresentamos as nossas pesquisas e também convidamos pesquisadores de outras instituições para virem falar do seu trabalho ou de questões de literatura contemporânea. Esse ano a gente realizou esse colóquio em maio e tivemos já a nossa quinta edição. Atualmente, eu desenvolvo uma pesquisa de pós-doutoramento intitulada A Literatura Brasileira em Tempo de Barbárie, um estudo sobre romances brasileiros contemporâneos. E essa pesquisa é financiada com bolsa PNPD da CAPES e está sendo desenvolvida no programa de pós-graduação em estudos literários da UNESP de Araraquara. Nessa pesquisa, então, eu pretendo estudar manifestações de barbárie contemporânea e como que essas manifestações se fazem representar em romances brasileiros contemporâneos. No caso, eu estou estudando especificamente esse romance aqui, que é o Simpatia pelo Demônio, do Bernardo Carvalho. Esse outro romance, que é o Noite Dentro da Noite, do Joca Rainer Sterron. E esse outro romance, que é o Enterra e Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Além de tudo isso, eu também participo de um grupo de leitura chamado Contemporâneas, que é um grupo que acontece periodicamente, tanto aqui na UFSCar quanto na UNESP, e que está ligado à literatura e tempo presente. E nessas reuniões que acontecem mais ou menos a cada dois meses, a gente escolhe textos de ficção contemporânea para ler e para discutir. A gente já discutiu textos da Andrea Del Fuego, da Ilda Ilst, do Joca Rainer Sterron, da Micheline Verunschke, da Samantha Schweblin, entre outros. E hoje a gente vai ter uma reunião na qual a gente vai discutir esse romance aqui, bastante bem lido, que é Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. As atividades desenvolvidas pelo grupo, elas são divulgadas pelas redes sociais. A gente tem uma página no Facebook, chamada Literatura e Tempo Presente. A gente também tem um site. E vocês podem se comunicar com a gente pelo e-mail, literaturatempe.com A gente tem um site.